Olá! Olá! Não fui banido para sempre. I'm back, bitches! Por hoje eu quase tenho um bocado cega. Podemos prosseguir com este vídeo. Ah, eu sei bem o que isso é. Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube. O que vamos falar hoje? Primeiro de tudo temos uma série nova. Netflix. Yo, Isabela e Jane. Casamento de Isabela e Pedro. Soy Casamento de Isabela e Pedro. Não é só eu. Bem, vamos ter uma série nova no canal que vai começar a partir deste vídeo que se vai casar... que se vai chamar Vamos Casar. Não é nada original, mas é o que se arranjou. Casalquear. E hoje nós vamos começar pelo início. Eu acho que nós nunca fizemos um vídeo a contar como é que foi o pedido, como é que foi a escolha, porque é que vamos casar e tudo isso. Portanto, eu decidi fazer um vídeo com todas essas explicações que toda a gente faz no primeiro episódio da série de casamento. E demonstrações, porque nós temos vídeos gravados e isso tudo. Entende? Portanto, a primeira coisa é se nós já tínhamos de facto pensado ou se foi tipo, ah, olha, bora pedir em casamento. Então, nós já tínhamos falado muitas vezes sobre isso. Eu já quero casar há muito tempo desde que sou pequenina e tu eu não sei. Não, eu sempre tive na ideia de que... Eu achava que não ia acontecer ou que era difícil acontecer mas sempre tive a ideia que gostava que acontecesse. Portanto, era uma coisa que eu queria mas pensava, é que vai ser difícil. Porque não é uma coisa que tu faças como... vou a mesmo casar. Não, tem que ser uma coisa que faça sentido. Portanto, eu achava que nunca ia acontecer mas gostava que acontecesse. Eu sempre quis também casar pela igreja. Portanto, eu queria sempre que o casamento fosse religioso. E o Pedro também. Portanto, não tínhamos falado sobre isso. Não, pela religião em si, não é? Sim. Que eu sou um satanás. Não, não pela benção... Não exatamente pela benção de Deus, não é? Eu percebo o caminho que toda a gente tem de fazer. Mas eu acho que para a celebração em si faz parte, faz sentido. em beleza. E pronto. Como é um dia de festa. As justividades, eu temos direito. Posto isto, nós em 2019 participámos num programa de televisão que era o Like Me. Muito podre, por sinal. Mas nós participávamos. Na altura foi... Giro que é B. Foi uma experiência nova. E na altura tínhamos combinado com a produção do programa que eu entraria mais cedo e o Pedro entraria duas semanas depois do programa começar. Então foi isso que aconteceu. Eu entrei no programa e fiquei duas semanas sozinha. E isso deu asas ao Pedro de... De aceitar como um facto cósmico mais ou menos alinhado. Porque nós tínhamos reconhecido naquele mesmo local. Tínhamos começado a morar naquele... Não. Tínhamos dado o primeiro beijo naquele primeiro local. Tínhamos começado a morar naquele mesmo local. E era um local... Um local... Um local. Um local... Um local ao qual nós provavelmente, ou achámos nós, não íamos voltar mais. Porque participar no tipo de programas não era algo que tivesse no nosso... Enfim, no nosso horizonte tão cedo. porque concretizou-se e então eu achei que fazia sentido, já que aquele local nos era tão especial, naturalmente, fazer sentido culminar em mais uma etapa da nossa relação. Temos que de facto nunca voltaríamos lá, porque entretanto o estúdio é da Cristina e nunca mais houve nenhum programa lá. Para quem não percebeu, nós conhecemos-nos em 2018, no primeiro programa onde ambos entrámos, que era a Casa dos Segredos, conhecemos-nos lá, portanto demos lá o nosso primeiro beijo, foi lá que o Pedro me pediu em namoro também, e então em 2019, quando lá voltarmos para outro programa, o Pedro decidiu então que seria uma cena fixe. E eu achei que fazia sentido não só por ser o mesmo local, mas também porque nós tínhamos dado o primeiro beijo no dia 14, tínhamos começado a namorar no dia 14 do mês seguinte, e eu ia entrar nesse programa duas semanas depois dela, ou seja, 14 dias depois, no dia 13, ou seja, o dia seguinte à minha entrada era o dia 14. Acho que nós nunca volámos também, foi a escolha do anel. Eu acertei no tamanho. Imagina, o anel em si é uma coisa muito específica, nós sempre tivemos muita obrigação, lá estava o Mickey e o Minnie, não sei o quê, e eu quando me lembrei de fazer isso, o meu primeiro pensamento foi associar o anel também a essa pretenda. Então procurei e encontrei na Pandora, acho que posso dizer, na Pandora, um anel clássico e que é bom efeito, com um pequeno desenho, com uma forma de laço da Minnie, então achei que foi iniciativo, só duas cá fora é que sabia. Então era para ser o maior segredo possível. Pronto, acho que depois disto nós então, na altura eu obviamente não sabia de nada, estávamos no programa, nananana, e eis que passa então um avião e eu vou deixar-vos aqui o vídeo do momento, porque não há nada mais no YouTube para vocês assistirem. Portanto... Ai, não me digas agora, o vídeo é agora. Ai, vem. Vai acontecer uma sangra. Pai importance Os par gols Pai horse É um avião? Se a Vela acentai Seis сам Um avião Porque estou a fazer um casamento, Isabela! Porquê está acontecendo esta casa? O que é que está a fazer em casamento? Casamento? Não está para nada. Ele é que me manda ouvir o avião. Vai chamar-lhe Pedro. Pedro! O que é que está a fazer? Eu gravei isto. Ai, mentira. Ai, mentira. Amor. Como era para sair hoje? Estás comigo? Ah, mentira. É uma menina. Eu estou soltando. Eu fiz a música. Sai, já. Onde vai? 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 Deixa eu ver aqui. Ai, eu quero ser a padrinha. Eu ainda não estou em mim. É muito em pé. Onde vai? Desculpa. Não é possível. Eu estou muito com medo. Não é possível. Não é possível. Viste-o a falar? Eu acho que ele descobriu. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Depois falei disso. Mas, como eu tinha dito há um bocadinho. Eu não entrei no dia 13 e era para o avião passar no dia 14. Ou seja, deixei contratado a ideia de passar no dia 14. Estávamos em julho. Portanto, eu achei que não ia haver interferência da meteorologia. E houve. Ou seja, o avião não passou no dia 14. E eu, como estava lá dentro, sem informação nenhuma, fiquei sem saber quando ia passar. Ou seja, toda a minha programação para o dia 14 ficou difícil de prever. Ou seja, eu deduzi que com a melhor do tempo pudesse ser o dia. Ou seja, num dia que o tempo tivesse melhor. Pudesse ser nesse o dia que o avião passaria. Mas o tempo não melhorou. Então, eu fui empenhar um bocadinho de surpresa. Nós estávamos a fazer uma atividade na casa. Quando eu vi o avião a fundo e percebemos que era aquela frase. Eu fui a correr. Depois, nós temos, graças ao facto de estarmos no programa, logo as primeiras impressões do que é que sentimos. Então, eu também achei engraçado deixar aqui para vocês assistirem. Já são impressões antigas. Mas nós vamos deixar aqui. O momento da semana. É o momento da semana. O avião surge no ar. O Pedro asvelha-se. O anel subitamente aparece. Quando ele saiu correndo, eu falei, mas ele foi aonde? Pegar o anel, você levou o anel. Veio assim um bocadinho camuflado nas minhas coisas. Tudo programado. Houve avião, houve anel, houve pedido e houve o mais importante. Sim. Claro. Vamos ver. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Avião. Isabela, 16 meses, um beijo. O que está acontecendo nesta casa? O que está acontecendo em casamento? Não está nada. Ele é que mandou ver o avião. Vai chamar o Pedro. Ai, mentira. Amor. Amor. Nunca esperei que este momento acontecesse, não é? Achava que nunca ninguém me ia pedir em casamento. Ninguém queria chorar. Portanto. Estou contigo ter sido maravilhoso. E se não fosse contigo, não tinha certeza nenhum. E pronto. Já fizeram. Já não quero mais chorar. Eu quero ser o Padrinho. Eu ainda não estou em mim. Muito inveja boa. Está aí? Ela não dava a pessoa. Ainda não estou. Eu sempre disse que, ai, o meu sonho era ser pedido em casamento assim com um avião, em casas comigo. E a realidade é que isso está a acontecer. Estou contente, claro. E agora eu vou pensar no vestido mesmo. Nós amamos noivos, mas é. E não estava a esperar que vocês se comentarem que era para vos opostos. Faz sentido. E aqui está. Tchau. Meu Deus, não estou a acreditar. E quando estiver um bocadinho mais calma, vou estar a falar com vocês. Obrigada por tudo. E um beijo grande. Viva o time! E agora é a minha voz da xaropa. Viva o time! Viva o time! Viva o time! Viva o time! Na altura, nós aguardámos por sair do programa em Agosto de 2019 e mal saímos. A primeira coisa que nós começámos a fazer foi... Tirar fotos. Foi perguntar-vos tudo e mais alguma coisa sobre casamentos. Vocês já se tinham casado, como é que tinham corrido. E a primeira coisa que me disseram foi, Isabela, instala a app casamentos.pd. E então, na altura, eu instalei a app e foi lá que nós vimos quase todas as quintas e que fizemos a seleção. Na altura, o que nós fazíamos era, perguntávamos se tinha o nosso dia disponível. Se tivesse, nós então marcávamos uma visita. Se não tivesse o dia disponível, nós não marcávamos a visita. Então, passávamos para aí, se calhar, nem uma semana a ver, a mandar e-mails. E nessa mesma semana, escolhemos a quinta. Nós fomos para aí só a três. Três ou quatro. Quatro ou cinco. Mas não foi mais difícil. Mas foi porque, de facto, tínhamos agendado. Então, por uma questão de consciência, depois de ver, porque... Muito rápido, nós selecionámos a quinta no primeiro dia que lá fomos. Ou seja, no primeiro dia que começámos a visitar quintas. Mas depois, por uma questão de alívio e de consciência, fomos a todas as outras que lá tínhamos agendado. Não eram muitas mais, porque o nosso critério de seleção, como disse há pouco, a minha querida noiva era... Ter o dia que nós escolhíamos. Nós escolhemos a quinta. Não foi muito difícil fazê-lo. Eu ouço muita gente dizer que é com maus vestidos, que é tipo um clique. E a realidade é que, pelo menos connosco foi assim. Foi tipo um clique que nós tocámos com a quinta. No ano de 2019, duas amigas nossas compraram o bilhete para a Expo Novos. Bracávamos então para ir, elas compraram os bilhetes e nós fomos. Eu aconselho também a toda a gente a ir. É tipo uma feira só virada para os casamentos. Vocês têm tudo e mais alguma coisa em termos de serviços. Podem escolher tudo, podem ter a dizer tudo. Dão os orçamentos. Tem lá toda a gente que vai casar. Portanto é mesmo fixe. Eu gostei muito e queria este ano ir outra vez. E foi lá que nós então escolhemos o nosso transporte. E escolhemos o que é que escolhemos. O que é que escolhemos? Desculpa, o bebê não estou a ficar cansada. Então nós escolhemos o nosso transporte. Que interessante para vocês não saber o que é. Mas também vai sair um vídeo só detalhado sobre isso. E nós escolhemos também lá na Expo Noivos o meu vestido de noiva. Um dos vestidos de noiva, mas também vai sair só um vídeo falar sobre os vestidos. Por isso não vale a pena. E também boas com inspirações. Mesmo que não queiram aquilo. Portanto é um serviço de gelatos. Eu decorei eles porque eles são gelados. E há muito bons gelados. Vocês podem ir que eles deixam-nos comer gelados de borda também. Por exemplo. Têm isso, não é? Imaginem que não querem exatamente aquele serviço. Já têm inspirados. Depois podem criar alguma coisa do género. Então porque o casamento tem muitas coisas a acontecer. São muitos serviços. Muitas coisas complementares. Muitas ideias. Muitas coisas para preencher espaços e não só. E lá vocês têm toda a inspiração dele no leitor. A equipa de animação que podemos dizer que é... Não, vamos dizer. Vamos esperar pelo vídeo depois dedicado à equipa de animação. Nós perdemos tudo. Falámos tudo. Também houve logo uma química com o casal que trata da animação. E portanto posso-vos dizer que nós em outubro ou novembro já tínhamos tudo isto tratado. Arço. Nós fomos. Chegámos a ir então ao showroom da nossa quinta. E também fomos fixe. Não, 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 não. O showroom foi em Fevereiro. Não. Em Fevereiro. Em Fevereiro. Fomos. Nós enganámos e tivemos que repetir. Foi. Tu enganaste. Eu corrigi. Vamos ao showroom da nossa quinta. Que eu também aconselho. Não sei se todas as quintas de teres foram ou não acredito que sim. Mas foi muito fixe. Tem muitos serviços com quem eles fazem parceria. Conseguem a ver todas as decorações possíveis e imaginárias da quinta. Conseguem ter acesso a algumas maquilhadoras. Conseguem ter acesso a alguns calareiros. Aos bolos disponíveis. Falaram comigo a primeira vez sobre um serviço de autocarro. Porque nós vamos casar em Braga. Mas a minha família toda de Lisboa ao Margem Sul. Então dava e fazia sentido que houvesse um autocarro que os trazesse todos até cá. Que os trazesse todos até cá ao Porto. E que fosse provavelmente muito mais barato que cada um ir na sua viatura. Portanto foi lá que eles também me informaram sobre esse serviço. E nós ainda vamos ver se de facto vamos ficar com esse autocarro ou não. Mas só para vocês terem noção que há sempre coisas novas a assimilar. E coisas que vocês não viram noutros locais. E que pode-vos sempre dar jeito. Portanto eu gostei muito do showroom. E foi lá que nós vimos por exemplo a decoração. E tivemos mais ou menos noção como é que ia ser aquela quinta decorada ao nosso custo. Pois então. Em Março. Vamos à degustação. Sim. Não estamos. Dvorla. Papas. Mas antes disso. No showroom da comida. No showroom da comida. No showroom da comida. A degustação é parte divertida de provar os fatores. Primeiro vocês estão a comer. Vamos experimentar tudo. Depois vocês têm aquele contacto mais próximo com aquilo que vai ser ou que é para ser o vosso casamento. Em termos de entradas. Em termos de bate-paste. Em termos de comida. Basicamente vocês vão ao vosso próprio casamento naquele dia. Sim. Para já vocês comem coisas que depois até podem não escolher. Porque são mais caras. Vocês aproveitam para... E mesmo as casas que são do mesmo valor. Podes escolher uma coisa ou outra. E tens contacto direto com aquilo que as pessoas vão estar a experienciar naquele momento. Porque o catering é o mesmo. No nosso caso é própria. Tem... É própria. Tem experiência daquilo que vai ser também a experiência de paladar das pessoas. Vocês podem escolher exatamente aquilo que é para ser. O que não é para ser. O que é para ser a mais. Em termos de entradas. Peixe, carne, sobremesa. Tudo. Eu não sei se todas as quintas são assim. Mas para os noivos. O acesso a essa demonstração é gratuito. Portanto vocês têm o acesso gratuito. Mas se quiserem levar pessoas. E acho que podem levar até... 10... 5. Há um número. Mas... Essas pessoas que vocês quiserem trazer a mais. Pagam 25 euros. Isto no caso da nossa quinta. Não sei se são todas iguais. Ok? Estamos a falar da nossa. E dá jeito. Vocês levem pessoas representativas. Vocês levem a vossa avó. Que representa os mais velhotes. Levem a vossa mãe e o vosso pai. Porque representa aquela intermédia. Não é? E levem uma pessoa da vossa idade. Empunhas todos. Depois nós fazemos então a prova de degustação. Começámos a entregar alguns convites. Portanto foram entregues o meu convite para a minha madrinha. Que eu também vou deixar aqui um vídeo. Bem, eu venho mostrar-vos a caixa da minha madrinha. Ou seja, a caixa com o convite para a minha madrinha. Eu vou entregar hoje. E como não vou mostrar o pedido. Porque sinto que ela não vai querer que eu a filme. Vou-vos deixar aqui então com a caixinha. Ela é assim. Vejam só. Muito giro. Isto foi tudo feito à mão. Portanto eu acho que ficou super personalizado e bonito. E aqui tem o laçarote. Para abrir. E depois quando se abre. Vejam só. Aqui eu pus para colocar as fotos do casamento. Entretanto para depois isso servir como recordação. Aqui tem uma flor. Uma rosa. Porque eu acho que vai ser as flores do meu casamento. Portanto. Depois aqui tem uma velinha com cheirinho. Que diz madrinha também. Tudo feito à mão. E depois nesta paleta. Eu achei muito engraçado. Colocar aqui então o pedido. Tenho a pergunta para se aceita ser a minha madrinha de casamento. Depois tenho ali o meu nome. E assim é a paleta. Eu acho que ficou super giro. E é uma surpresa. Porque em lado nenhum. Antes que ela abra. Tem o pedido. Portanto eu acho que fica super giro. Vejam. Vou mostrar mais uma vez. E assim com esta fitinha. Eu achei que ficou muito giro. E pronto. Esta é a minha caixinha. Para fazer o pedido da madrinha. Os convites são coisas da nossa loja. Ela cai na Alconselho de Senhor. Caso vocês queiram ver. Tem lá muitas opções. Bem em Março. Acabámos por dar o convite de Cabelho de Orro ao teu irmão. Ao João. Foi o único que recebeu até agora. Sim. Porque nós estávamos a fazer aquela brincadeira. Entramos para ser o presente da aniversário. Cada um. Portanto ia ser entregue em Março. Depois o outro. Sabe-se lá quem. Em Abril. E aí. 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 Vê-lhe o mundo. Cada vez que پéi num telefone. Porque isto não é né. E aí. Pois é não é pra pegar nem lá. É pa vê-lo. É. Para ouvir. Rapid. É pa ou CGI. Oh o filme da chás. Aqui da twitter. Oh. Não, não não os limites. Ei. Vrê. A factura desse cara aqui. O meu padrinho eu também entreguei uns dias depois do aniversário dele porque nós não conseguimos estar juntos no nosso aniversário mas também vou deixar aqui um vídeo para vocês verem quem é o meu padrinho de casamento. Portanto, toca o vídeo a rolar. Ah, tem vidro. Será o vidro? Tem vidro? Não olhe ainda. Só lembra agora uma brega. Quer dizer, podes pôr no cu se quiser. Olha, está a filmar aí. Vai, podes. Quero te fazer uma mentira? Descobrido. Está a poder já porque está aí há meses. Ah, é que eu pensava que tinha que... Não, é que era a torfita, mas então te perdi, eu sim, agora já remediei um pouco. Eu não sei como é que está a fazer. Quer dizer! Cá! Isto é o quê que diz aqui? Padrinho? Padrinho de quem? Do meu casamento! Tu és uma chula, tu queres me receber dinheiro! Não! O dia do padrinho era a minha madrinha! Eu não posso acreditar, Isabela! Eu pedi umas fotos nossos, não tenho tempo de imprimir. Meu Deus, padrinho, eu não tenho ninguém para esse evento. Eu não sei o que é para os padrinhos dela sequer, eu acho que não dá nada. Tá, mas ela aceita, né? Tá, obrigada. Tenho certeza que eles morreriam melhor. Eu pensei, oh, mas assim não... Já no meu aniversário, eu também tinha dado os convites às minhas Donas de Honor, foram todas ao mesmo tempo. Eu tenho vídeo desse momento e vou deixar aqui também para vocês verem. Música Escreveram um candidato sem chapéu, em que estou na imagem? Luisa, vocês não são pretas? Pois é, eu tenho que ler a minha filha. Maria, eu tenho que ler a minha filha. Eu só posso ler a minha filha. Eu tenho que ler a minha filha. Eu tô falando de uma filha. Eu não sei a minha filha. Eu não sei a minha filha. Eu não sei a minha filha. Eu sei a minha filha. Pode abrir. E a Nikola aqui? A Nikola está com a outra, eu não consegui abrir isso mesmo. O que é que é isso? 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 Calma, olha aqui também Nicole! Posso abrir ou Léo? O que é isso? Como é que eu repeto? Espera aí, espera aí! Tens uma cena para reventar aí! Tem esse aqui, olha! Tens um aqui para comentar! Pelo da choro! Pelo da choro! Pelo da choro! Tem um papelzinho! Pelo da choro! Pelo da choro! Pelo da choro! Tem um papelzinho! Tem um papelzinho! Tem um papelzinho! Tem um papelzinho! Ai, ai, ai! Eu não consigo abrir o meu! Espera! Tens um papelzinho! 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 Piedra! Não, não guardaste para sempre! Eu acho que estou com o clipe brilhante! Eu acho que estou com o clipe brilhante! Não vou com o clipe brilhante! Piedra, olha cá! Piedra, parabéns! Piedra, parabéns! Então, depois de tudo isto... O que aconteceu? Nossa amiguinha A pandemia A pandemia E vou deixar tudo o que nós não tínhamos feito Tudo o que tínhamos provado, tudo o que tínhamos entregue Basicamente lixou tudo e mais alguma coisa E nós decidimos Não vamos casar! Isto foi em 2019 Portanto, seria em 2020 que nós iríamos casar Não casámos Em 2021 voltámos a fazer quase Os mesmos processos E também não casámos Portanto, também não casámos em 2021 Agora, mandámos-a para a pandemia Para a pandemia Ela já está a ir sozinha Ela já está a ir Mas mesmo que ela ficasse... A deste tempo vai tentar dizer Nós decidimos que não haveria nada que nos parasse Então, em princípio, isto decorra bem Se nenhum de nós morrer ou se não nos separarmos Casámos em 2021 É porque a DFS Apareceu a Covid E ela que é supersticiosa Ela disse assim Se calhar é um aviso Vamos aceitar À segunda A Covid Ainda assim pode ser um aviso À terceira Já não é aviso não Então, não gostaríamos que a partir de agora Vamos! Só mesmo sobre o sinal de Deus mesmo Imagina, estamos a entrar e uns ai Portanto, isto foi um vídeo Para vocês terem mais ou menos noção de tudo O que fizemos agora De todo o processo até ao momento E a partir deste momento Nós vamos fazer então Séries com episódios No canal E a partir deste momento Já podem ligar para o meu telefone Que isto está a ver Vamos ter então uma série Nós vamos começar Com imensos vídeos Com tudo direitinho Portanto, este vídeo é o Vamos Casar Episódio 1 Que é contar todo o processo até agora E depois nos fazendo episódios Sempre com um tema diferente Até ao dia do nosso casamento Portanto Que é para a próxima cenário Já ouvi Espero que vocês gostem Se houver alguma coisa que eu não respondo E eu que não vá responder Deixem aqui nos comentários Até ao próximo vídeo E tchau Ai